10 cuidados a ter com gatos persas. Uma das raças mais carinhosas e afectuosas de gatos, para que o seu companheiro de quatro patas tenha uma vida feliz e duradoura em sua casa e a seu lado. Os olhos dos gatos persas necessitam de muito cuidado. Os gatos persas costumam constipar-se com muita facilidade e a secreção lacrimal é muito desconfortável para o gato persa. O pH ácido dessas secreções são meios de propagação de bactérias e fungos. Os olhos dos felinos persa deverão ser cuidadosamente limpos com algodão ou com um pano molhado em soro fisiológico. Os gatos persas necessitam de cuidados humanos. Como são extremamente domésticos não conseguem sobreviver sozinhos. Se tem um gato persa deverá ter atenção ao pelo. Os gatos persas têm de ser penteados todos os dias. É importante evitar que formem noz ou bolas. Escovar durante 10 minutos diariamente será suficiente. Este é um dos mais importantes cuidados com gatos persas. Dar banho ao gato persa requer que seja utilizado um shampoo próprio para felinos. Por vezes um antifúngico também é necessário. Não deverá dar banho a gatos persas mais do que uma vez ao mês. Para combater os pontos pretos no pelo deverá utilizar-se um shampoo que seja composto por xorexidina, tal como o proderme sepiferma. É muito importante que depois do banho seja utilizado um condicionador especial para gatos, para poder escovar o gato persa depois. No verão, o pelo pode tornar-se um insuportável. Se acontecer com o seu gato persa poderá tosquear um pouco. Corte na zona da costas, dorso, peito e barriga, que são as zonas onde o pelo cresce mais. Evite cortar na zona da cabeça ou na cauda. Podem-se cortar as suas unhas uma vez por mês. Atenção! Só cortar a parte branca da unha. Nunca cortar a parte rosada da unha. Deverá ter-se especial cuidado com a alimentação dos felinos persas, pois após a operação de esterilização tendem a sofrer de excesso de peso. O excesso de peso é muito grave nestes gatos, pelo que o controle do peso é um dos principais cuidados a ter com gatos persas. Para que o pelo se mantenha com aspecto bonito e saudável, é importante a qualidade da alimentação destes felinos. Acrescentar complementos alimentares à ração ou optar por rações especiais, como a ração da Royal Canin especial para os gatos persas. A sua reprodução é difícil. Passam por um período de gestação de 64 dias e a ninhada é pequena, não ultrapassando dois ou três filhotes. Os pequenos persas costumam separar-se da progenitora por volta dos três meses de idade. A altura do parto é outro dos momentos em que as gatas persas exigem especiais cuidados. A cabeça das crias são normalmente maiores do que nas restantes raças de gatos, o que requer cuidados redobrados durante o parto.